Campo Maior Campo Maior Campo Maior Das tuas ruas partiram ganhões e contrabandistas Marou vasos e vadinhos em busca de outras conquistas Entre estevas e piornos de farnel à bandoleira Lá vão os homens cantando, saias novas, saias velhas As saias das camponesas, cantadas por quem trabalha No campo, ao rigor do tempo, quando as leitores se apañan Lá vão os homens cantando, saias velhas Lá vão os homens cantando, saias velhas A olhar meigo e divino da mulher do Alentejo Meu Alentejo, quando te vejo, sinto o desejo de te cantar Tuas canções são orações que os corações sabem rezar Meigas cantigas, lendas antigas, e as raparigas num doce arpejo Aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo Para cumprir minha sorte, tenho na vida um desejo É cantar até à morte as canções do Alentejo Meu Alentejo, quando te vejo, sinto o desejo de te cantar Tuas canções são orações que os corações sabem rezar Meigas cantam em coro, num estilo moro do Alentejo Meigas cantigas, lendas antigas Que as raparigas, que as raparigas num doce arpejo Aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo Aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo Aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo Aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo Aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo Aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo Aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo Olhei para trás chorando Alentejo da minha alma, tão longe me vais ficando Alentejo da minha alma, tão longe me vais ficando Aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo Aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo Aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo Aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo Aos serões cantam em coro, num estilo moro do Alentejo Ah, calma, ceifa do trigo Ceifa as penas da minha alma Ceifa assim, leva-as contigo Ceifa as penas da minha alma Ceifa assim, leva-as contigo Abalei do alentejo, olhei para trás orando Alentejo da minha alma, tão longe me vais ficando Alentejo na minha alma, tão longe me vais ficando Alentejo da minha alma Alentejo da minha alma